Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo único. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para a sua mente. Nas passagens da Bíblia o Apocalipse é previsto. 2011 vivemos na Era do Ante Cristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal global, escravidão. Prioridade da agenda, redução da população. Quem puxa as cordas do destino tá na missão. Nos planos para serem donos dos humanos. Desde o tempo de Napoleão, a humanidade é controlada. Por várias sociedades secretas macabras.